A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus, amém? Está muito bom esse lugar, meus irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Como meus irmãos, abrirem a palavra de Deus, ligo de juízes o capítulo número 6. Santo é o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por esta oportunidade e pela vida do pastor Willian, pela vida da igreja, geração eleita. Que Deus continue sustentando esta igreja para a honra e glória no nome do Senhor. Nossos irmãos, amigos aqui de Logadata, que Deus continue sustentando cada dia mais a igreja do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Os irmãos voltam no testemunho, pois ainda, nós poder dar testemunho, aleluia, da grandeza e misericórdia de Deus. O pastor Willian trabalha no telhado, eu trabalho dentro de uma cozinha. Está bem uma fornalha lá dentro daquele restaurante, mas Deus nos chama para trabalhar. Aleluia. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios, que aquele que não trabalha, que não coma, né? Glória a Deus. Mas gratificante, né? A gente está trabalhando e poder estar aqui à noite glorificando o nome do Senhor. Capítulo 6 do livro de Juízes, quantos encontraram a palavra de Deus? Amém! Ele encontrou de escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical. Aleluia. Juízes. Glória a Deus. Juízes. É um... Logo após... O livro... Santo é o nome do Senhor João João. Vem o livro de Juízes. Santo é o nome do Senhor. Capítulo número 6. Vamos estar fazendo menção de alguns versículos bíblicos. E temos a certeza que Deus, como já está falando desde o início desse curso, vai continuar falando nesta noite. Capítulo 6. Vamos ler o versículo número... Doze. Capítulo 6. Versículo número 12. Diz assim. E o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse. O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideon lhe disse. Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os teus milagres, os quais os nossos pais nos contaram? Dizendo. Ó Senhor, nos fez subir do Egito agora, porém. O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Santo é o nome do Senhor. Repete comigo esse tema. Deus... Deus... Nos chamou... Nos chamou... Para ser... Para ser... Uma referência... Uma referência... Uma referência... Depois da bebida do banco, vamos orar mais uma vez a Deus. Santo é o nome do Senhor. Paz Silencial. Estamos aqui nesta noite, no dia 15, Senhor, de dezembro de 2023, Senhor. Estamos aqui com mais uma responsabilidade. De ministrar a Tua poderosa palavra, Senhor. E eu sei, meu Deus, o que está escrito aqui. Tantas foram as vezes que eu li o capítulo número 6 do livro de Juízes. Mas nesta noite eu preciso de algo novo. A Tua igreja precisa de algo novo. Nós precisamos nesta noite, Senhor, sair de uma dimensão terrestre. E adaptarmos de uma dimensão espiritual. Que o Senhor nesta noite possa derramar nesta igreja. Mais unção, mais poder, mais graça, mais ânimo, mais coragem. Levanta a geração de adoradores da minha ex-loar. Levanta as referências. Levanta homens. Levanta mulheres. Levanta homens, meu Deus, cheio do Espírito Santo. Levanta a geração desse lugar, Pai. Que faça a obra de Deus, aleluia. Em tempo fora de tempo. Que o Senhor possa nesta noite, Espírito, meu Deus, ser bonificado. E que possamos juntos, meu Deus, sair daqui, não da mesma maneira que entramos. Mas diferente. E ao final, ao final deste mundo, entendemos. E falamos ao nosso coração. Deus falou conosco nesta noite. E fomos impactados pela Sua poderosa casa. Adore a Deus por um minuto comigo aí. Você que é batizado em língua, pode adorar a Deus aí. Adore a este Jesus que te conduziu até aqui. Este Jesus que te dá infamento. Este Jesus que te dá milagre. Este Jesus que te dá liberto. Meu Deus. Aba a galha. Aba no terrestre. Santo Espírito de Deus, Pai. É para o teu nome ser bonificado. A minha igreja está aqui. Santo é o nome do Senhor. Repete comigo, amados. Deus. Deus. Eu estou. Eu estou. A disposição. A disposição. Para ouvir. Para ouvir. A tua palavra. Que edifica. Que exorta. Que exorta. E que consola. Que consola. Fala com a minha alma. E ela viverá. E ela viverá. Pode assentar dando glória ao nome de Jesus de Nazaré. Mas mantenha a tua alma acesa, amados. Todas as vezes, pastor William, que eu tenho meditado nesta palavra que é poderosa. Quando se estuda o capítulo, aleluia, de juízo, o livro de juízes. Os 16 capítulos, dois, perdão, que narram, aleluia, a história dos juízes sobre a terra. Era um período, meu jovem, que o povo, aleluia, não tinha fé. O povo não tinha uma referência. Ou seja, era um povo, aleluia, que pecava e Deus sempre levantava o demidor. É um povo que adorava outros ídolos. É um povo que fazia tantas coisas erradas. E Deus, por sua misericórdia, foi levantando juízes da face da terra. Observamos que, ao final da vida de Josué, o texto profético diz que o povo foi separado. O povo recebeu herança. O povo, agora, cada um está na sua, no seu pedaço de terra. Agora o povo começa a se esquecer da grandiosidade de Deus. Começa a se esquecer, aleluia, do que Deus fez. Aleluia, nos seus antepassados. E Deus começa agora, aleluia, a apertar o cerco. Porque com Deus é assim, amados. Com Deus não se brinca. Você pode brincar com o pastor, brincar com a tua família, brincar com o teu patrão. Você pode brincar com o pico, se quiser. Mas com todo o poderoso inimigo. E ali está agora o povo andando em momento de desobediência a Deus. Mas Deus, aleluia, ouvia o calor do povo. Aleluia, Deus envia dois poucos inimigos. Os amarequitas que predominam o pastor humilha por sete anos. E depois vem, aleluia, amaleque. Depois vem os midianitas que também, aleluia, dominam sobre o povo durante sete anos. Um povo, aleluia, que está inimigo, entra em Israel e pega tudo o que é precioso em Israel. Os midianitas pegaram junto com os amarequitas três animais. Quando se estuda, juízes, começam a se entender que o povo de Israel, aleluia, priorizava três animais. Aleluia, que ficavam, aleluia, em Israel. A primazia de Israel, o primeiro animal que o povo inimigo roubou foi a ovelha. Aleluia. A ovelha é humilde. A ovelha é mansa. O segundo animal que o povo inimigo rouba de Israel é o boi. O boi significa possibilidade. Na casa, na família, aleluia. E agora os inimigos estão roubando. Roubaram, aleluia, a ovelha. E roubaram o boi. E agora roubam também o jumento. Três animais que simbolizavam, aleluia, alguma coisa dentro de Israel. Irmão de Wilson, o jumento simbolizava a força. Aleluia. A predominância de Israel. Israel já não tinha mais mocidão. Israel não tinha mais prosperidade. Israel não tinha mais força. E Deus começa a levantar agora personagens que marcariam aquela geração. Observamos que no capítulo 6, o pastor William, e o versículo 6, começa dizendo assim. E o povo clamou a Deus. Diga por mão da direita e da esquerda. Há se você clamar. Diga pra ele. Há se você clamar. Há se você orar a Deus. A oração, aleluia, ela tem tanto poder, amados. Aleluia. A oração, aleluia, ela é poderosa. A oração de um servo de Deus, de uma igreja que adora a Deus. A oração, aleluia, eu costumo dizer, pastor William, que você pode enganar quem você quiser. Mas quem ora não é enganado. Quem ora, ninguém engana. Quer saber quem ora, ninguém engana na Bíblia? A Bíblia diz que havia um profeta chamado Arias. A Bíblia diz que esse profeta já era cego, pastor William. E a Bíblia diz que o profeta de Wilson está orando. E quando ele está orando, Deus falou com ele. Te levanta, Arias. Sabe quem está chegando aí? A mulher de Jeroboão, disfarçada. Meu Deus. Amanda, ralha. Quando a mulher chega na tenda do profeta Arias. Arias olha. Era da mulher de Jeroboão que eu já te vi. Aleluia. Aleluia. Eu vim com um profeta aqui nessa noite. Dizer para você, profeta não é meu amado. Mas o compromisso do profeta é com a verdade. Eu quero profetizar essa minha profeta. Levanta a palma do céu assim. E se você quiser receber, não vem com o meu amado. Eu vou levar para a minha casa. Se você continuar orando, Deus vai abençoar a tua casa. É só continuar orando. É só continuar acabando, meu jovem. É só continuar perseguirando no camouro. E Deus olhou do céu, calma. Eu já estou enviando aí um remédio. Eu já estou enviando alguém aí que vai fazer a diferença. Aí aparece quem o anjo? A Anaya. Eu já estou vendo o anjo aqui. E o anjo aparece em que esparão valoroso? Olha a Anagaia. Você já conseguiu no céu aberto aqui. Aí Gileu não entende nada porque Gileu nem sabe. Nem entende. Eu sou uma referência. Eu sou escolhido. O melhor da tribo de Israel, eu, a minha família de Maracena, a melhor tribo de Israel. E aparece o zê de esparão valoroso. É, o Senhor. Já estou ouvindo o barulho aí. Olha lá. Já tem gente entendendo aí que Deus está te chamando. Aleluia. Sabe quem falou? Como Gileu, pastor Luíra, não foi o pastor. Não foi a família dele. Não foi o Joás. Não foi a filha de Maracena. Sabe quem chamou a filha e falou. Olha lá. Fala aí, meu Deus. Eu acho que você não está entendendo. Olha lá. A tu que me ligar. Achaê, meu Deus, nos chamou para precisar vir aqui, pastor. Que bom você está ouvindo, meu irmão. Está ouvindo a voz do povo. Eu vou te ouvir o amor de Deus. Você ouviu a voz da fofoca? Eu vou ouvir o amor de Deus. Você ouviu a voz da inveja? Eu vou ouvir o amor de Deus. Eu te confio aqui nessa noite. Eu vou ouvir a voz de Deus. Ainda lá pra cá. Já tem gente ouvindo a voz de Deus aí. Você está ouvindo a voz de Deus? Eu vou ouvir. Eu te confio aqui nessa noite. Eu te confio aqui embaixo. Eu te confio aqui embaixo. Eu vou ouvir a voz. Eu te confio aqui nessa noite. Você ouviu a voz da milhão? Ainda ela tem gente ouvir o amor de Deus. Eu vejo aqui três características Porque Deus escolheu o Gideão Primeira característica Pastor William Gideão era Trabalhador Meu Deus Mas por ele não vai curar Deus não usa Ele precisa ser compado Calaia Não dá gastar Que iluminário Ele fez a cataralha Ai meu Deus do céu Ali os pastores Estão brigando com os pastores A alegria Eu vi ali o movimento Porque um estava trabalhando mais E o outro estava trabalhando menos Mas Deus olha não Vamos separar isso Aí Deus olha não Se ele pedir para a direita Tu vai para a esquerda E vice-versa Dispensa logo A promessa é toda Na caminhão e novinas E a Bíblia diz que é para aqui Lá olha as campinas do jogão e vai Chacandai E lá vai Aí Deus olha para o que que somou para você Terra e estrela Aleluia Chacatai Aí Deus olha com a autoridade do céu É malconta Não você não pegou Você não pegou Alamanda E alamanda Andu de liminar Alá e a cadarã para a caída Bota a mão Vou profetizar a vida aqui Se você continuar trabalhando Não acaba o ano de 2023 Jesus meus olhos virão A bênção da prosperidade chegar Trabalha De dia, de tarde e de noite Chideão era trabalhador Ele era ocupado Já veio Deus usar desocupado Já veio Deus usar Quem não quer fazer nada Nemias foi separado para trabalhar E ele vai trabalhar Mas se levanta quem? Sabalate Chesem E Tobias Era impedir a obra de crescer É impedir de alguém que está fazendo A obra de Deus Hoje é um culto de poder Se você não gosta de poder Você vê no culto errado É, olha isso Andagachar Aleluia Primeira característica Trabalhador Diga comigo Trabalhador Trabalhador Segunda característica Era inteligente Era inteligente Inteligente Só uma pessoa inteligente Trabalhando o trigo No lagar Lagar é lugar de fazer o que? Triturar a uva Não é lugar de trigo Ele é inteligente E quando eu sou inteligente Eu trabalho Numa terra Infrutiva Quando eu sou inteligente Onde eu estiver Alguma coisa tem que acontecer Ali está Gileão Inteligente Malhando o trigo no lagar Os inimigos não sabiam Que Gileão Estava trabalhando o trigo Aleluia Está sendo inteligente Na obra? Olha aí Olha aí Está sendo inteligente Lá na tua casa? Onde o pastor Onde vê? Landa gaxaia Está sendo inteligente? Onde ninguém consegue Te ouvir Te ver? Landa gaxaia Deus está quebrando aqui Pastor Desculpa Eu vou de papo Deus está quebrando Um espírito de rebelião Aqui na geração Aleluia Essa noite Landa gaxaia 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 Espírito e curta e curta Deus está começando A levantar uma geração De pessoas inteligentes Aqui Glória a Deus Que homem presta a obra Ele diz assim Landa gaxaia O William O teu braço É meu braço A tua perna É minha perna O teu pé É meu pé O teu glória É meu glória Aonde tu vai Eu vou contigo Tem vigiou Minha avó Tem raça Minha avó Tem chefe Minha avó É faça a obra Segunda coisa Terceira coisa Carterística Que Deus viu Judeão Ele não era egoísta Ele trabalhava Em favor Em favor Em favor dos outros É meu glória Sabe o que Muitas vezes A obra de Deus Não é cospeira Por causa Deste tipo de pessoa Se o meu lado Se o meu lado está bom O resto O que se vive Meu Deus Os grupinhos da igreja Aleluia Aleluia Essa é a palavra Estou sentindo Deus Aqui Olha para mim Estou sobrando Que nem um cuscuz Na panela Mas é um estilo Pendergostado Está trabalhando Em favor da obra Está trabalhando Em favor das almas Eu não reconheço Aquela alma Você está ajudando Você está olhando Um dia alguém Alguém orou por mim Meu irmão Acha que hoje Está pregando aqui Bonitinho De carro ali Com o cunhado Gravando ali Com vida Você acha que Alguém não orou por mim E quando Deus Me resgatou Uma vida de crack Uma vida de droga Uma vida de maconha De tráfico Alguém orou Pela vida Do irmão Felipe Hoje nós estamos aqui Para a glória de Deus Aleluia As vezes pessoas Oram por nós Pastor Nós nem sabemos Quem é Aí nós queremos Escolher Eu vou orar por ele Não, esse aqui Eu não quero orar Orar por aquela Não, aquela Eu não quero Meu Deus Está passando a acepção Bajo Está passando a acepção Barola Aleluia A acepção Não vai entrar Na glória Já viu aquela passagem No rio do Lázaro O rico tinha riqueza Agora Poder E a sua riqueza Levou para o fundo Do inferno Ele olhou Para agora Lázaro Que está no seio Jabraão Pense atenção Aí ele olha E pede só O suficiente Enquanto nós estamos Não há pior Mas queremos Só o suficiente Ainda está bom Sabe o que ele diz? Pai Abraão Pede que Lázaro Mole apenas Uma gota Apenas Mole Eu estou Adendo em chamas Aqui nesse lugar Ele podia Ter pedido Um bode Ele podia Ter pedido Um chuveiro Que alguma coisa Acontecesse Naquele inferno Que estava Adendo em chamas Mas ele pede Só o suficiente Não espere Amado E amada Que está aqui Você chegar Ao fundo do poço Chegar lá Na miséria Lá na lama Lá no pó Aí você se humilhar Agora eu vou ser quem? Não espere Chegar numa cama No hospital Agora eu vou ser quem? E tem gente Aqui nessa noite Me revela Deus Não está aqui De corpo Alma e Espírito Então a lata vazia Meu Deus E é louvável Muitas das vezes Quando estamos no culto Por que? Final do ano Conta para pagar E pegar Vencendo Na postura Ilha Décimo terceiro Férias Empresa Glória a Deus E a Bíblia diz Que Abraão Foi fortalecido Dambu Glória 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 Pode levantar a mão E da glória Para Deus Um minuto aí Glória 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 Foi tudo isso Em 2023 foi tristeza Foi perda pra alguém, quem sabe Quem sabe cárcere Como foi pra mim Em 2022 De férias do meu trabalho Com ativação Da polícia civil Disseram meu nome Eu disse, sou eu Vou ter que te algemar Vou ter que te levar até a delegacia Eu disse, amei, estou aqui Posso ter uma bíblia? Posso, não sei se vai entrar E foi a caminhada do irmão Felipe No ano de 2022 Em julho de 2022 Em direção a Alvorada Quando a gente tem Alvorada O delegado olhou pra mim, endemoniado E disse, essa bíblia vai ficar aqui Vai pra aquela cela E espera A decisão que vão tomar Conta a tua vida E dentro daquela cela Comecei a orar Dentro daquela cela Comecei A pregar o evangelho A fazer o que Deus Me chamou pra fazer Porque é muito fácil Eu pregar Aleluia Aonde tem alegria Aonde tem felicidade Mas Está pronto pra pegar Onde tem luto Está pronto pra pegar Onde tem morte Meu Deus Fala tudo aí Sempre eu digo Eu digo Diácono Mas aqui tem a pastor Eu disse Aceito o chamado Senhor Pois ia pregar Naquela galeria Os humanista Ficaram empaquetados Porque muitos crentes Alentavam lá Mas ficavam vazios Ficavam Envergonhados Ficavam Tristes Não tinham Unção Poder Autoridade E quando Deus Leva um fácil Pra um lugar Determinado Aleluia É pra contagiar Aleluia É pra libertar Glória É pra fazer Diferença Glória 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 Algumas provações O tempo é limitado Não vai poder falar tudo Mas algumas provações Enfrentando-nos Em Sapucaia E logo após Já fomos Pro Pra serqueadas Pra galeria A No quarto Lá estava Confinado Traficante Beto E olhei No pátio Os crentes No cantinho O pastor O filho é oprimido Tocando violão E Fazendo A obra de Deus Na maioria deles Não julguei eles Fui lá Incentivei eles Fui o Nemias Lá dentro Daquele lugar Mas eu A cena do evangelho A vocação Não era só aquilo ali Cheguei no plantão E disse Plantão Que dia tem um culto Aqui nessa galeria Até agora Não teve culto Quer fazer pastor? Quero fazer Dia de visita Posso pastor? Posso fazer plantão? Pode pastor Felipe Quarta-feira E sábado Como Deus crente Era vinte crente Mais ou menos Comigo só foi dois Lá cai Chacandu do doce Começamos a pregar No meio Do pátio Aleluia E do Um calorzão Fazendo Já naquilo Em dois Vinte e dois As pessoas Tomando maconha Fazendo tudo aquilo Que nós sabemos Dos cantos Assim Da galeria E no meio Da pátria O Espírito de Deus Pra mim Prega a minha palavra Eu não me envergonhei Eu disse Quando eu ouvi a voz de Deus Eu fui Já fui marchando Abri a Bíblia E comecei a pregar Quando o pregador Aleluia Ele prega Não interessa ser Pra uma pessoa Ele prega Na autoridade Na palavra E comecei a pregar Pastor Willian Quando Deus Já um círculo Me cercou Final daquele culto Três almas Azeitaram Jesus Pra glória De Deus Pra glória De Deus Glória a ti Jesus Dois vezes Dentro daquele lugar Fiz orações Ouvi pessoas Mais do que falei Sentei Ouvi Presenciei Chorei Gemi Mas a palavra de Deus Ela não voltou vazia Glória a Deus Depois fomos pra Fecã Galeria E dos irmãos Na Cândido Deus chamou Chileão Pra ser uma referência Deus chama ainda Nesta geração Que vivemos Crentes Pra ser uma referência Amado Eu podia Naquele cárcere Pastor Mão de mil Seus irmãos que me conhecem Me acovardar Ficar quieto Paradinho Calado Mas não fiz E eu encontrei Pastor Alexandre De Crente desviado lá Foi forte Muito Grande Desviado Dentro dos presídios Mas eu levei Uma palavra profética Sobre aquele lugar Onde havia mortos Deus iria fazer Uma Geração De referência Minha esposa Sempre me acompanhando Nas visitas Chorando E ela chegava lá No pato Em Canoas E ouvia aquela voz De trompeta Mão do Felipe Sem microfone Sem nada Pregando Na autoridade Da palavra Fazendo aquilo Que Deus nos chamou Amado Chileão agora Está ali Ouve a voz do anjo E começa a questionar Começa a perguntar Pastor William Cadê os sinais As maravilhas Que tu tem feito Deus Parece que eu vejo Jó Capítulo 39 De Jó Isso aqui é Bíblia Amado Questionando Deus Perguntando Para Deus Um monte De perguntas Eu vejo O que que Deus Respondeu Nada É Deus Aí Deus começa Aleluia Agora vou te perguntar Jó Onde é que tu estava Jó Onde é que tu estava Onde eu fornei o gelo Jó Onde tu estava Jó Onde eu fiz a criação Onde é que tu andava Jó Aí Jó Aí Jó Entende E compreende E diz assim Eu sei Que o meu Redentor vive Aleluia E ainda Se levanta Não dê o favor Olha Deus de poder e graça Aí Jó Ele olha Aceita Que o anjo Está ali E pede Um sinal Aleluia Acude um pouco Um pouco mais João Felipe Vamos entrar na mensagem Agora Pastor E a Bíblia diz Que Jídeão diz assim Por hoje Espera aqui Que eu vou oferecer Um sacrifício E já volto Ele pega um Efa de farinha Repete comigo Um Efa de farinha Que simboliza Vinte sacos De trigo Aleluia Ou seja Jídeão estava oferecendo O que estava sobrando Aleluia Estava sobrando Jídeão foi lá e deu E o anjo acertou Porque a Bíblia diz Que o anjo tocou E o fogo consumiu É prima ou não é? A laia A noquinar Aí o anjo desaparece Da frente de Jídeão Quem aparece? Deus Vaca Mandária Aí quando Deus aparece O fogo começa a engrossar A noquinar Aí Deus olha Para o Jídeão E diz Jídeão Me oferece sacrifício O segundo foi Repete comigo O segundo foi Aleluia 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 Me oferece Aonde o teu pai Abaixo Aonde o teu pai Fez um trono Fez um altar A Baal Me oferece ali Pega os troncos Aquelas Alvoredo Aleluia Aleluia Contra Contra Toda Aqueles Alvoredo Aí Jídeão A Bíblia diz Pastor William Que ele não vai de dia Mas vai de De noite Repete comigo Ele vai de De noite E quando ele vai de noite Oferecer um segundo Boi O boi Que ele tinha mais O boi Que produzia mais Aleluia O pai de Jídeão Ia sentir falta Daquele boi Aleluia Aleluia A Jídeão Pensa Esse sacrifício Vai doer Amar Deus quer começar A tirar a crência Daqui Do automático Tem crência aqui No automático Pastor Eu vi a oportunidade Da palavra aqui Só acompanha a liturgia Do mundo Na hora da palavra Começa a olhar Pro pulando Pro belgando Daqui a pouco Vai começar o fantástico Daqui a pouco Vai começar o big brother Casa do artista Daqui a pouco Vai acontecer tudo Automático Alacando Duvidades Escríbrio Vicar Quando ele oferece Aquele sacrifício Que doía Repete comigo Digo por mão Da direita Da esvelha Está dando o que Para Deus O que está sobrando Ou o que está doendo O que está oferecendo Para Deus Aquilo que está sobrando Ou o que está doendo O que está doendo O que está doendo O que está doendo O que dói Na vida De um casal O que dói Na vida De uma família Chega o propieto Elias Pastor Ouve a mensagem De Deus E diz Eu já enviei Uma piúva Que tem um pouquinho De farinha E azeite Na panela Aleluia Anda a galha Na dor Deus vai fazer Você prosperar No pouco Deus vai fazer muito Aleluia Eu já estou profetizando Aqui Você não está entendendo Glória a Deus Aí chega o profeta E diz assim Deus me chamou aqui Faz um pedaço De pão Para mim E ela vai lá e faz Aí o profeta Olha lá Lá Não faltará Farinha na panela E azeite Eu já quero profetizar Eu já quero profetizar Que no ano De 2023 Quem sabe Para você Não foi muito bom Mas eu profetizo Que o ano De 2024 Vai ser o ano Que Deus vai prosperar O teu sereno É ano de É ano de Pastor Pastor O Willian Tem o automático Né pastor Dois pedaços Mas a Kombi é três Calaia A Kombi é manual Não vai ter como faz Chacalaia Deus quer convidar Tentes da saia Aí no manual Aí entrar na igreja E adorar como se fosse O primeiro amor Pastor Entrar na igreja Às sete horas Orar E deixar o whatsapp Facebook Instagram Para depois Vem para a igreja Para adorar Manual Deus estava ensinando Para Gideão Gideão É poderosa Não fala nada Gideão Eu quero te mostrar Gideão Que não é Da tua maneira É Não é do teu jeito Gideão Eu vou levantar Um pouco Gideão Valente Forte Glória Que bebe água Que nem vão Aleluia Santo Deus Consegue pegar a voação Aleluia Aí te demora Deus Como? Escolhe mobilizar Aí te demora É Um monte Aí Deus diz Não Não vai ser a quantidade Mas vai ser a qualidade Um presente Do Gideão Na cron do duvidar Você vai resgatar A ovelha Vai resgatar O boi Vai resgatar O jovem Repete comigo Aleluia Um pouco Deus vai me levantar Muito Um pouco Deus vai me exaltar Um pouco Minha família Vai prosperar Um pouco Eu vou chegar Um pouco Eu vou ter Um pouco Eu vou dividir Um pouco Eu vou orar Um pouco Eu vou me consagrar Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Deus está nos convidando Aqui nessa noite Nós É eu A sair do automático E é Tá no manual Todos São os que estão dispostos A dizer Que nem em dias Basta Chega Eu não sou E não É tudo que meus pais Chega Basta Eu preciso andar Agora na dimensão Espiritual Não mais na dimensão Terrestre Paulo olha Para os crentes De Colossos E diz assim Buscai as coisas Que são de cima As coisas Que são do alto E deixar as coisas Que são da terra Estão Estão tinha Essas três características Que Deus o chamou Para fazer E Deus o levou A grande vitória Sobre o povo Dos midianitas Para vocês Entenderam Que Deus levanta Quem quer Para libertar Deus levanta Quem quer Deus não precisa Dar satisfação Para a Para ver Ou para ser Sabe por que Você está aqui hoje Porque você É o escolhido Você é valente Você é valoroso Você podia Estar viajando agora Você podia Estar trabalhando agora Você podia Estar em todos os lugares Mas Deus Te escolheu E disse Vai na minha casa Valente Vai na minha casa Valoroso Me adorar E me buscar Vamos colocar de pé E adorar a esse Deus Que vive Que reina Para todos sempre Que nos chamou Para ser referência Repete comigo Deus Deus Me chamou Me chamou Para ser Para ser Uma referência Uma referência Na minha casa Na minha casa Na minha família No meu mistério As pessoas Aqui da A comunidade Vão ver Que eu sou Uma referência Sem eu precisar Abrir a Bíblia Falar de Jesus Apenas o Meu caminhar As pessoas vão ver E vão dizer Está passando Uma referência Está passando Uma referência Eu não sei se tem Referência aqui Mas eu vou dar Mais uma olhadinha aqui Aqui tem referência Aqui tem referência Aqui tem referência Você é uma referência Aqui na mão Quem quer uma oração Amado? Passa aqui na frente Aqui é o pastor Os papo gi Homens de Deus Aleluia Vamos orar E pedir para os irmãos E vamos ver